Olá pessoal, boa noite. Aqui é hoje... Que dia que é hoje, amor? Dia 14. Hoje é dia 14 de março de 2020. Dia 14 de março, 8 horas e 45 minutos. Abriu mais duas flores aqui na nossa pitaia e nós vamos polinizar, olha. Tem essas duas aqui que já estão prontas para colher. Acho que amanhã vai dar para fazer a colheita. E vamos polinizar então essa daqui. Cuidado. Deixa eu tirar o pólinho. Nossa, tem bastante pólinho essa daí. Olha como caiu. É bom se eu te passasse um pólinho assim. Tem pincel. Vamos fazer um probiço. Cuidado para não quebrar. Acho que já deu, né? Ah, bastante, mano. Olha ali. Olha lá, aí... Balança ela assim, vai caindo o pólinho no pote. Para depois polinizar. É que à noite não tem abelha, né? Não tem abelha, aqui não tem morcego nem mariposa. E essas flores, as flores da pitaia, elas só abrem à noite. Então tem que dar uma forcinha, fazer a polinização. Senão é difícil vingar os frutos. E essa planta é alto fértil. Então eu pego o pólin dela mesmo, para fazer a polinização. Aí eu coloco aqui no Stibia, que é um aparelho de reprodução feminina. Deixa eu colocar aqui no centro. Bastante, né? Esse aqui até que tem pólen. Pronto. Esse já tá... Tirar aqui. Olha que caiu bastante. Bastante pólen, né? Mas é uma flor muito bonita. Eu não tinha ideia de como era a flor da pitaia. Olha gente, é... Encantadora. Coisa mais linda. Que coisa. Só pela beleza da flor já vale. Já tá valendo. E depois, daqui a pouco, a gente vai polinizar as flores da pitaia da vizinha. Que abriu bastante, né amor? É. Já a pitaia é amarrada num pé de polqueiro. Tá difícil de... Tá difícil de vingar a polinização. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Tem quase vinte flores. Tem quase vinte flores abertas. E a vizinha tá aguardando a gente pra ela fazer a polinização. Isso. Pronto. Nossa, quanta flor! Já pensou? Ia dar umas dez frutas. Ah, e se vingar... Era pra vingar todas, né? É. Polinizando assim, uma por uma. Se tem poliniz... Isso tá fácil de tirar. É, deixa de cuidar. Vem mostrar aí. Nossa. Olha... Mas é muito bonita, né? Linda, linda. Olha quanta flor! Eu fico encantada com essa flor. Eu não sabia... Nunca tinha visto assim. Nem eu. Que era tão bonita. Não tinha ideia, né? Meu Deus! Olha o pitaial da vizinha. Lá em cima? Meu Deus! Tem duas que não vai abrir, Florinda. É? Tá seca já. Tá. Ele falou que tem de jogar muita água. Cuidado! É... Com essa seca a gente joga... Olha! Que linda! Quantas flor que abriu hoje? Tem mais de dez. 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 Novas. Tchau!